Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Não, não, não. Aplausos Ah, só tem isso! Tô na porrada! Caraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh! Olha isso! É... 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 É Rebellion? É... Não é Rebellion Vão lutar contra os palhaços Atenção! Já foi um... tuhaaah! é 6-7-17-17-17-19-19-19-19-19-19-19-19 Vão... Opa! Olha lá Ape de isso! Acaba! E aí, de novo, já chega, como? É, vamos pra uma rebelião. Tua! 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 Vai! Vai, 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 foi! Cara, muito tempo que eu não jogo isso daqui pra mandar combo, então, tipo, eu não vou conseguir mandar combo antes. Sendo que antes eu nem mandava direito os combos. Mas mandava, tá ligado? Aqueles combos bem maneiros. Essa vez não... Não vou manjar, não. Cara, esse aqui é o melhor chefão de todos, moleque. É o que eu mais curto é esse chefão aqui. Vamos andar devagarinho, tipo, como não quer nada. Olha lá! Tá rindo? Será que eu vou fazer? Contigo? Eu vou sair na porrada. Para de... Para de chutar pra baixo, moleque. Pra de chutar pra baixo, moleque. Alguém tem que parar de chutar pra baixo. É o melhor chefão. Explosar pra baixo. Não vai parar de chutar. Vai ser preciso! Quero amarbo. Vai ser o melhor chefão. É o melhor chefão de chutar. É o melhor chefão de chutar. É o melhor chefão de chutar. E foi! Simples e fácil! Muito da hora! Chegar ao final da missão! E foi isso aí! É isso aí pessoal! Espero que tenham curtido! Deixa o like aí se você curtiu! Favorito para ajudar na divulgação! E é isso aí! Abraço! Fique com Deus! Fui! Nossa, cara! Fiz tão rápido as coisas! Como é que foi ser? Olha lá! O tempo recorde! 7? 7 minutos? Boa!